Oi, eu sou a Raquel e hoje vocês vão conhecer a melhor amiga da Marcela, a Eloá. Elas saíram pro centro da cidade onde tem um lugar com pista de boliche, então vocês vão conferir isso tudo no vídeo de hoje. Antes de assistir o vídeo já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto